Se você marca pra estar na minha casa 8 horas da noite e você não tá 8 e meia, você não tá 9 e meia, você não tá 11 horas, você não tá Sabe quantas vezes o seu telefone vai tocar comigo te procurando? Zero Zero! Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida pra viver e eu estou muito ocupado vivendo Se você não está lá, você está vivendo a sua E a hora que você chegar, chegou Unimos forças Eu toquei minha vida, você perdeu a oportunidade Você não tava lá, vida que segue Eu não fico esperando você pra viver E esse é o grande problema de muita gente Fica te ligando, cadê você? Você falou que ia ter aqui 8 horas Puta que pariu hein, garota e meia Puta que, mano e a sua vida indo embora E você deixando o cara controlar a sua vida Ele domina a sua vida E lembra que eu te falei de mandar tomar no cu? É isso cara, você não tem de pôr o telefone Você tá vivendo, você tem uma vida pra viver E eu tenho a minha Eu vou viver a minha Você não está lá no horário programado A minha vida para? Você tá louco?